olha pô os puladores de asa delta olha olha aqui em casa cara aqui em casa aqui ó aqui eles pulam olha caga em cima de mim olha em cima de mim merda mesmo cagou o cara cagou aqui cara o cara cagou em cima de mim o cara tem que olhar em cima de mim cara rapaz isso é uma coisa boa uma hora eu vou pular num bicho mas só que eu vou eu vou pular de cima eu não quero que ninguém eu não vou pular vou sair desamarrado aqui e vou pular tá